Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes do Goku Ultra Instinto consiga dar o soco do dragão? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcindo, quero mais um episódio de Serizinho de Jump Force aqui. Faz um tempo que eu não trago pra vocês, que eu sempre falo pra vocês, que eu espero lançar alguns mods da hora. Ele lançou o Goku Ultra Instinto aqui pro Jump Force, mano. Muito doideira, eu vou pegar ele. Vou pegar um mapa diferente e não pegar todos só dele, tá ligado? Vou pegar um Kakashi aqui e um Sasuke no meu time. Contra, deixa eu ver, Kaguya com certeza, um Cavaleiro Zodíaco aqui e o Ichigo, que eu curto pra caramba, então vamos lá. A fase, vou pegar uma fase clara, vou pegar do Naruto mesmo, que é mais daorinha. Lembrando galera, o download vai estar na descrição junto com os créditos do criador aí, descer as modificações aqui no Jump Force, que fica muito doideira. Vamos lá. Aqui ele começa com uma forma base mesmo, galera. Que é a primeira transformação dele em Sayajin, que ele já vira o Ultra Instinto. Vou mostrar pra vocês. Vai ficar defendendo mesmo? Então toma. O cara vai ficar defendendo de novo? Hum, cara, eu ia dar e busco pra frente, mas não adiantou. Eu tenho que apanhar de qualquer jeito, galera, mas eu quero tirar um pouco de vida pra não acabar perdendo a luta. Olha isso, mano. Essa esquivinha é safadesca mesmo, que ele não tem como pegar, ó. Vamos lá, acho que dá pra virar. Ó, virei o Sayajin aqui. Peguei. Nossa, peguei girando ainda. Pegar porque ele tá deitado. Sabia que ia acertar o Kameha. Caramba, eu pensei que eu tava com a Genki pra soltar já. Tomei. Hum, tomei que não deu pra esquivar. Eu tomei nada. É, jogou, mas o poder dele é de perto. Nossa, o cão do dragão que eu tomei. Toma nas costas. Voltou. Costinha. Peguei. Nossa, defendeu, mano. Hum, devia ter segurado. Peguei. Ha! Finalizei no giratório ainda. Que doideira. Vamos lá, faltar uma ainda. Vou ter que apanhar, mas deixa eu dar umas porradinhas primeiro. Vamos só abrir com o dono nas costas, ó. Kameha. Na frente. Caramba, eu jurei que ele tá defendendo. Nossa, ele cortou na minha reta ainda, mas errou. Vamos apanhar um pouco, vai. Deixa eu só segurar a última vez ele aqui e jogar longe. Aí, agora tem que apanhar. Vem aqui. Nossa, ele errou ainda. Só bater, é vontade, pô. Tem que abaixar um pouco mais de vida aí. Eu não tenho poder ainda? Ah, eu tenho. Vamos ver. Deixa eu botar uma Genki aqui. Você viu o zóio em branco, galera? Vocês viram isso? O zóio em branco. Ele já tá outro extinto. Só que não tá com o cabelo cinza. Ai, caramba, eu não vou conseguir virar. Hum, esqueci porque eu soltei a Genki Dama agora. Vai ter que ser na próxima. Nossa, eu ia dar soco nele. Sorte que eu lembrei que eu tinha que segurar porque eu tava pra cima dele. Tava rushando. Já segurando já. Vai longe, vai. Deixa eu deixar ele me bater agora. Estou indo pra cima. Tomara que ele acerta, especial. Esse especialista parece que vai tirar bastante, mas acaba não tirando. Agora é ela. Cara, toda hora que eu tô jogando esse negócio, tô viciado em ficar segurando a perna dos outros e jogando longe. Esse cavaleiro zóio que tá me destruindo, minha vida, aqui. Vem aqui, você também. Fiz com o zóio, tenho que fazer com você também. Não posso virar ainda. Tem que apanhar mais um pouco. Agora dá. Aí, galera, virei. Olha que doideira. O cara é muito louco, mano. Nossa, pensei que eu consegui pegar no karaoke, mas não consegui. Ei, oi. O cara errou, acertou. Corte da bexiga, esse. Olha, ele fez o combo com os dois, mano. Ah, eu vou errar porque eu tô indo pra cima rushando e vou acabar tomando a cabeça. Ah, o cara conseguiu esquivar do ataque ainda. Deixa eu pegar aqui. Eu quero pegar no Y. Peguei. Ví com o dono pra cima só. Como não finalizou? Perninho, perninha. Obrigado, me dê essa perninha. Você pode ver que tá um pouco iluminado o cabelo dele, mas ficou da hora, mano. Olha o jeitinho. Estilinho. O olho também, ó. Cara, eu gostei muito desse aqui. Vamos jogar uma livre agora. Essa aqui eu queria mostrar pra vocês só a do mod. Agora vamos jogar uma partida livre. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, eu gostei muito desse cara aqui. Qual é o nome dele mesmo? Marchow. Sasuke e Boruto. Pegar um time um pouco diferente. Yugi. Essa múmia aqui. E esse cara boladão. Que dá pra fazer... Que os caras trocaram pelo Jiren, mano. Ficou muito da hora. Pegar essa fase aqui da ponte. Ficou legal o time, mano. Meio diferente, mas tudo bem. Aí, vamos lá. Eu não gostei muito de jogar com o Yu-Gi-Oh! Mano, é esquisito o personagem dele. Vamos lá. Peguei. Só tiro no estômago, só. Nossa, ele me prendeu ainda, mano. Então pega, 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 pegou. Esse aqui, ele lança, né? Ou não lança? Caramba, ele não tem poder aqui, lança? B. Ele tá deixando só agarrar ele e meter tiro nele. Porque eu não tô conseguindo soltar o outro poder, não. Olha, esse aqui. Esse aqui pega, mas ele só pega se o cara estiver perto de mim. Não pega se o cara estiver longe. O que ele tá... Ô, o cara tá me acertando aqui. Vem aqui, rapaz. Nossa, eu direi pro outro lado, mesmo que eu consegui esquivar dele, mas não deu certo não. Consegui acertar, mas não tem de nada esse poder dele. Tá mais um. Negócio especial. O Especial dele saiu uns negócios das costas, mas daí. Tomou um Tidore linda aí, né? Nossa, tá bexiga. Socão da bexiga, eu tomei aqui agora. Vai, Sasuke, finaliza ele. Ah, mentira. Toma essa bola de fogo, então. Toma essa bola de fogo. Nossa, eu cortei, mas tentei dar uma bola de fogo nele e ele acaba esquivando, esquivando ainda. Acabou esquivando. Vem. Nas costinhas. Ah, não dá pra ir pra cima dele desse jeito, mano. Tomou. Tudo ali vai deixar eu ficar agarrando ele de perto, porque ele é besta. Só um bola de fogo. Agora um Tidore. Ih, me ferrei, eu tô indo pra cima, era aquele especial. É, logicamente o especial dele ia bater primeiro com o meu. Agora acertei. Ah, mentira, acertou porque ele tá deitado, mano. Que palhaçada. É, esse cara aqui é meio bestinha, porque ele vai ficar toda hora defendendo. Vai esquivar pra me acertar, então tudo bem, né? Tem um cortezinho embaixo dele, linda. Vamos lá, vem. O meu braço é longo, cara. Isso que é da hora do Sasuke, que pega sem... Ih, me ferrei de novo. Duas vezes desse jeito. Não tem como... Acho que não tem como cancelar sem ir puxando pra cima do cara, né? Nossa senhora. Vai, brutinho. Burutinho acabou acertando as costas, linda. Agora acertei, pô. Aleluia, irmão. Acertei de perto ou ele tá defendendo? Ah, defendeu. Tem que chutar a bola de fogo, mano. A bola de fogo deve acertar. Não, isso que eu sigo defender. Consegui. A Zeng Invisível demora uma semana pra chegar no cara. Consegui acertar o confusão combo dos dois, mano. Sei lá como, mas consegui finalizar ele ainda indo pra cima, mano. Ruxando, só dando cabeçada. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês um novo mod. E umas partidinhas, umas lutinhas aqui, só pra relembrar, né? Curtiu, chequei, like. Onde é que me deixa o seu canal? Até o próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau, tchau.